É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Stranded Jeep e no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês como fazer o arco e flecha. Vamos lá, ele é um dos últimos itens de criação aqui ó. Para fazer o arco você vai precisar de um galho e uma amarra. A gente acabou de criar aqui ó. E para poder usar o arco você vai precisar, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é uma ferramenta de pedra. Vamos lá, é flecha que a gente vai fazer agora. Aqui, você vai precisar de uma ferramenta de pedra e um galho. O galho eu já tenho. A ferramenta de pedra é simples, a gente já fez aqui, vocês já conhecem. A gente vai pegar a pedra aqui, uma só é o suficiente. A gente faz a ferramenta e a gente vai lá fazer a flecha para poder usar o arco. Eu não recomendo para caçar, eu acho melhor a lança, mas se você quiser tá aí. Aí você usa o R2 para atirar. E aí depois que você acerta o porco, o animal que você tenha mirado, você pega de volta e pode atacar de novo. Como vocês podem ver eu não uso muito porque eu já tenho essas armadilhas aqui, que inclusive tem aqui no canal também nessa playlist de como fazer em Stranded Jeep. Tem como fazer praticamente todos os itens, galera. Esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Stranded Jeep. Se você está curtindo, se inscreve aí no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!